Os talibãs afirmaram nesta terça-feira que vão adotar temporariamente a Constituição Monárquica de 1964, que concedia às mulheres o direito ao voto, mas avisaram que vão eliminar qualquer elemento com o qual não estiverem de acordo. O ministro da Justiça em exercício afirmou em um comunicado que os islâmicos querem adotar a Constituição usada durante um efêmero período de monarquia constitucional no Afeganistão, mas apenas temporariamente com emendas. Tudo que estiver no texto e entrar em conflito com a Sharia e os princípios do Emirado Islâmico será descartado. Há quase seis décadas antes que as superpotências mundiais invadissem o país, o Afeganistão desfrutou de um breve período de monarquia constitucional no reinado do rei Mohammed Zahir Shah. O rei ratificou a Constituição um ano depois de chegar ao poder em 1963, abrindo espaço para quase uma década de democracia parlamentar, antes de ser derrubado em 1973. A Constituição, de 1964, concedeu às mulheres o direito ao voto pela primeira vez e favoreceu sua maior participação na política. O Talibã, que chegou ao poder em agosto, prometeu ser mais inclusivo que seu brutal e antigo governo entre 1996 e 2001, mas quando apresentou seu governo provisório no início deste mês, todos os altos cargos foram para os defensores da linha dura e nenhuma mulher foi incluída.